Abertura da Copa São Paulo Minas de Motocross em Itajubá Abertura da Copa São Paulo Minas de Motocross em Itajubá Nós estamos com uma mega infraestrutura, recebendo mais de 200 pilotos de todo o país Itajubá hoje está despontando a nível de Brasil, do motociclismo Essa é uma prova muito radical, como você está acompanhando pelo canal livre É do canal 20, né? Nós estamos fazendo essa festa em Itajubá Nós temos aí mais de 200 pilotos hoje São 12 baterias que estarão andando desde crianças de 5 anos de idade Até jovens e homens de 40 anos de idade As baterias são separadas por potência de cilindradas Motos 50, 60, 125, 250, 450 cilindradas São motos especiais, motos preparadas para o esporte Nós temos também a categoria nacional, que são motos nacionais Adaptadas para esse sistema off-road São pneus, motores, suspensão, todas preparadas Nós recebemos as equipes, chefes de equipes, mecânicos Atenção, motores, suspensão, todas preparadas Atenção, motores, suspensão, todas preparadas A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal